Souza, filho de Raimunda Martim de Souza, é isso, natural de Riachão. Seu Pedro, o senhor está aqui arrolado num processo ajuizado por Dona Doracy e Paz da Silva, uma ação reivindicatória de tensão por morte, processo nº 818-93.2013. Mas antes eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem alguma relação de parentesco, com amizade íntima com ela. Não, não. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, o senhor está obrigado a responder, o senhor não pode mentir, podendo ser preso, processado, se você quiser. O senhor responderá as perguntas que serem feitas pelo advogado da parte requerente, e se necessário, no final, peço esclarecimento ao senhor. Bom dia, senhor Pedro. Senhor Pedro, o senhor conheceu o senhor Manuel Silva de Souza? Conheceu? Ele era casado com a Dona Doracy? Quando o senhor conheceu ele? Bem que eu entendi, não. Em 89 o senhor conheceu ele? Em 89, como é que o senhor sabe que o senhor conheceu ele em 89? Porque ele já morava perto. O senhor morava perto? Ele morava na fazenda do pai, vão ligar na fazenda Macuri. Ele morava na fazenda Macuri. De quem que era a fazenda Macuri? Antônio Rodrigo de Souza. Seu Antônio Rodrigo de Souza? Não era do seu Rosalvo? É, mas o nome dele era o Antônio. Antônio, mas era conhecido como seu Rosalvo? É. É isso mesmo? O senhor chegou nessa fazenda vizinha deles lá, quanto que o senhor chegou lá? Cheguei em 92. Em 92 o senhor chegou lá? Em 92 o senhor chegou lá? Em 92 o senhor estava morando nessa fazenda do seu Rosalvo? Tá. Estava morando lá? E o que ele fazia lá? Estava lá com o que lá? Com a roça dele. A roça? Era a roça grande, roça pequena? É a roça média. Porque os pobres não rodavam as grandes. Ele fazia a lei, não fazia a lei. E ele era empregado lá, recebia salário? Não, ele trabalhava de roça. Trabalhava de roça? É. O plano dava para comer. O senhor já chegou a trocar diária com ele uma vez? Eu que ele. Trocou? Bastante, porque eu também sou fraco, eu também sou também. É? É. O senhor mora nessa fazenda até hoje, não? Não, eu saí em 2006. Em 2006, eu ia lá? Em 2005, eu ia com o nome da Nele, aí que eu ia trabalhar. Certo. E quando o senhor saiu dessa fazenda, o senhor Manoel ainda estava nessa fazenda do Pacuri? Tá. Estava? Ficou lá. Ficou lá. E a dona Dona Cim, morava com ele aí? Dona Cim, morreu ali. A dona Cim, morreu ali, morreu ali. O senhor lembra quando ele faleceu ou não? Tá, se não me engano, foi em 2007, parece que foi. Ah. Então o senhor saiu de lá e estava na ilha? Tá. De 89, quando o senhor chegou, até 2007, teve algum período que ele saiu para a rua para trabalhar? Não. Na cidade? Não, ligado para a mulher. Sempre lá? É. Ele tinha empregado lá ou... Não sei lá. Máquina, trator? Não, sim, não. Era ele? Máquina. Quem que ajudava ele lá? Era ele ou quem? Não sei dele, não. E aí ele tratava de área lá. Os vizinhos? É. Sem mais, sem mais. Não tem mais. Não tem mais. Claro. Não tem mais. Ah. Ah. Não tem mais. É. Obrigado.